O jornalista Zuenir Ventura é o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Ele foi eleito após uma votação nesta quinta-feira e vai ocupar a cadeira número 32, que estava vaga desde a morte do poeta, romancista e também dramaturgo Ariano Suassuna. Ventura tem 83 anos e uma extensa trajetória jornalística. Em 2008, recebeu um troféu da ONU por ser um dos cinco jornalistas que mais contribuíram para a defesa dos direitos humanos no país nos últimos 30 anos.